Bom dia, galera! Bem-vindos ao último loop matinal desse ano, nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito, eu começo falando sobre o Amazon Echo Show, que está ganhando o aplicativo da Netflix. O app está começando a aparecer automaticamente na telinha conectada da Amazon, e você consegue pedir para a Alexa reproduzir algum conteúdo. No Brasil, a Amazon está vendendo o Echo Show nos tamanhos de 8 polegadas e 5 polegadas e meia, e caso você queira saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. Agora, já que eu citei a Netflix, deixa eu comentar que ela está começando a liberar para algumas pessoas só por enquanto no aplicativo do Android, uma espécie de modo áudio para a galera reproduzir alguma coisa. Então, está aparecendo na interface do app um botão para a pessoa tocar para ligar ou desligar só o vídeo, ou seja, o áudio continua sendo reproduzido e se mantém lá os contores de reprodução na interface. Esse modo de reprodução do áudio dos vídeos da plataforma é uma coisa que tinha pintado um rumor, né? Até comentei por aqui, não faz muito tempo. E agora é esperar, né? Pela confirmação oficial do lançamento para o Android, estimativa e também do lançamento para o iOS. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Sensor Tower disse que, neste ano, os cinco títulos mais baixados para telefone ultrapassaram a marca de faturamento de 1 bilhão de dólares cada. Em primeiro lugar, ficou o Pubic Mobile, com 2,6 bilhões de dólares faturados, seguido pelo Honor of Kings, com 2,5 bilhões, e aí em seguida vieram Pokémon GO, com 1,2 bilhão, e empatados depois vieram Coin Master e Roblox cada um, com 1,1 bilhão. E ainda mais ou menos sobre o mundo dos jogos, o Facebook disse que vai começar a ajudar a Epic Games no processo lá dela contra a Apple. Ele disse que vai se limitar a repassar uns documentos para a Epic Games para provar o ponto dela, de que a App Store é um monopólio, mas não vai se envolver diretamente com esse processo. Agora, sobre essa briga aí entre o Facebook e a Apple, está esquentando aí um pouco mais o clima. Ontem eu comentei por aqui que o Facebook veiculou em jornais americanos um anúncio de página inteira acusando a Apple de estar tentando matar pequenos negócios nos Estados Unidos. E aí, em reação a isso, um pouco depois da gravação aqui do episódio, a Apple respondeu essa acusação e falou que não é nada disso. A Apple disse que está fazendo o papel dela, que é proteger a privacidade de todo mundo, né? Por isso está limitando aí o rastreamento no iOS. E aí, na sequência, o que aconteceu foi que na manhã de ontem o Facebook veiculou mais um anúncio de jornal, né? De página inteira nos Estados Unidos, acusando a Apple agora aí de tentar acabar com a internet grátis. Ele diz que o aumento da privacidade no iOS vai acabar com a publicidade direcionada. E aí, como consequência disso, para ganhar dinheiro, vai ter cobrança aí nos sites para a galera conseguir usar. O Facebook volta a defender também que a exploração que ele faz dos dados de todo mundo é uma coisa voltada aí para conseguir salvar pequenos negócios nos Estados Unidos. E caso você queira ler esse novo anúncio do Facebook na íntegra, tem link aqui na descrição. E por último, hoje sobre o Facebook, ele teve que desabilitar recursos aí, tanto no Facebook Messenger quanto também no Instagram, como resultado aí da lei de privacidade na Europa. Ele teve que desligar, por exemplo, tanto as enquetes do Instagram quanto do Messenger, quanto figurinhas também que a galera troca lá no Instagram. Mas eles prometeram também que isso tudo vai voltar na Europa, assim que eles mexerem no código e adequarem lá a coisa toda para a coleta de dados com as leis da Europa. Bom, a seguir eu vou falar sobre o vazamento de fotos aí que pintou do Galaxy S21. Mas antes disso, eu vou agradecer aqui ao podcast Startup Life, que está patrocinando o episódio de hoje do Loop Matinal. O Startup Life é um podcast de bate-papo com líderes de startups referência aqui no Brasil. E toda semana eles escolhem um tema relevante para o pessoal que trabalha com empreendedorismo, tecnologia e inovação e traz especialistas de startups referência sobre aquele assunto. Então já rolou, por exemplo, bate-papo sobre marketing de conteúdo com o Guga Mafra, Paulo Silveira também da Alura, sobre fintechs com o Tito Guzmão da Warren, sobre a vida dos devs com o Lucas Montano e sobre venture capital também com a Mir Pinheiro. Bastante gente bacana aí participando do podcast. Hoje está saindo o episódio Quentinho do Forno, que é sobre formação de times e cultura, com o Juliano Morlich, que é o CEO da Triíder, com a Lili Natal também, que é Head Startups da Distrito, e também com o Pedro Flack, que é Head Head Legal da ThoughtWorks. Então passa aqui na descrição do episódio e pega o link para o podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo de podcasts. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do Loop Matinal. Bom, o site WinFuture publicou algumas fotos que eles falam que são promocionais oficiais do Galaxy S21 e S21 Plus. Elas estão dentro do que tem vazado sobre esses aparelhos. Essas fotos mostram aparelhos com tela plana e com a câmera nova, conjunto traseiro lá que está um vidro que acompanha um pouco melhor o design do aparelho. E elas apareceram, inclusive, depois da confirmação do executivo da Samsung que está próximo do lançamento de alguma coisa que vai ter evento em janeiro. Essas fotos mostram com mais detalhes também as cores novas que o pessoal vinha falando que eles vão ter, especialmente a opção roxa e também a opção dourada. E caso você queira ver essas imagens, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo Android, a Xiaomi lançou na Índia o Redmi 9 Power. Ele chegou por lá custando o equivalente a uns 750 reais. O principal diferencial dele, com esse nome Power, você imagina já, é a bateria dele que é bem grande, tem 6.000 mAh. Além disso, ele conta também com processadores Snapdragon 662 e 3 câmeras na parte de trás, mas não tem previsão aqui de preço ou de lançamento no Brasil. Bom, e já que eu citei o processador Snapdragon, deixa eu comentar que a Qualcomm anunciou que fez uma parceria com o Google para aumentar um pouquinho aí o tempo de vida útil de aparelhos Android. Então, com essa parceria, o que vai passar a acontecer é que aparelhos que chegarem já ao mercado, com o Android 11 instalado, vão ter suporte a 4 anos de atualização do sistema e 4 anos também de atualizações de segurança. Agora, ainda sobre o Google, pintou mais um processo de monopólio contra a empresa. Esse é promovido pela Procuradoria-Geral do Texas e outros nove estados aí dos Estados Unidos. Eles defendem que a empresa prejudicou ilegalmente aí a concorrência como resultado do monopólio que ela tem nesse mercado de publicidade digital. E um dos documentos desse processo mostra que lá em 2015, ele fez um acordo com o Facebook para começar a receber milhões de mensagens de áudio, texto também, né? Claro, foto e vídeo é trocados pelo WhatsApp do pessoal, né? Para conseguir ter dados aí para fazer publicidade direcionada. Especificamente esse pedaço sobre o WhatsApp ainda está uma coisa bem confusa, né? Parece que vai pintar mais informações aí sobre essa história no futuro, mas ainda assim, se você quiser saber mais sobre isso, o que tem de informação disponível, tem link aqui na descrição. E, enquanto isso, no Twitter, eles falaram que finalmente vão começar a deletar da plataforma publicações lá com mentiras sobre a vacina da Covid-19. Na verdade, isso também vai passar a valer para teorias da conspiração, né? Relacionadas aí à pandemia, a partir da semana que vem, que vai pintar essa mudança de regras e começar a deletar essas coisas. Bom, e ainda sobre o Twitter, ele voltou a fazer os retweets se comportarem do jeito tradicional na plataforma. Não faz muito tempo ele mudou o comportamento do retweet para periodizar comentários também, né? A pessoa dá contexto lá de porquê que ela estava retweetando aquela mensagem. Mas, na época mesmo, o Twitter falou que era uma coisa temporária essa mudança de comportamento e acabou essa espécie de teste que eles fizeram sobre isso. Eles só não falaram qual foi o impacto que isso teve no combate, por exemplo, a mentiras lá espalhadas na plataforma, mas deve ter sido pouco, né? Se não se eu falado mais sobre isso. Bom, e já que o assunto é rede social, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer à Alura, Cursos Online de Tecnologia, pelo patrocínio aqui também do episódio de hoje. No momento, a Alura de hoje, eu vou falar sobre os cursos que ela oferece nessa área aí de redes sociais. E eles incluem, por exemplo, cursos bem específicos de visão computacional, por exemplo, para imagens no Twitter, até coisas gerais aí de estratégia, por exemplo, para LinkedIn Ads. Com os planos da Alura, você faz quantos cursos você quiser, quantas vezes você quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Lupe Matinal, consegue se matricular nos planos que ela oferece com R$ 100,00 de desconto. Então, se você quer aprender alguma coisa nova ou aprofundar o que você já sabe também em qualquer área de atuação da tecnologia, acessa lá, alura.com.br barra Lupe Matinal. Lá você consegue ver os mais de 1.200 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia, e depois se matricula com R$ 100,00 de desconto. Então, mais uma vez, acessa lá, alura.com.br barra Lupe Matinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre a plataforma Zoom, que falou que vai dar mais uma coria de chá aí para a galera do plano gratuito. Ela disse que dos dias 23 a 26 de dezembro, depois de 30 de dezembro a 2 de janeiro, ela vai eliminar aquele limite de 40 minutos para as chamadas do plano gratuito. E a intenção dela aqui é facilitar o contato do pessoal com as famílias nesse período de festas aí do coronavírus. Ela já tinha feito isso recentemente lá nos Estados Unidos com o dia de ação de graças, e agora vai repetir a dose aí para as festas de final de ano para todo mundo. E enquanto isso, no mundo da Apple, a tela do iPhone 12 Pro Max ficou na segunda colocação no ranking lá da Jackson Mark. Ele fez 88 pontos no ranking da Jackson Mark, um ponto atrás do Galaxy Note 20 Ultra, empatado com o OnePlus 8 Pro. Bom, e ainda sobre a Apple, a Anvisa confirmou para os nossos amigos do Mac Magazine que está trabalhando aí para aprovar de novo o ECG do Apple Watch. É que no update que pintou nessa semana, o WatchOS 7.2 aumentou a frequência cardíaca limite aí, que a Apple consegue dar suporte para fazer o exame do ECG. E com isso na prática, com até 150 batidas por segundo, você consegue fazer o eletrocardiograma com relógio. A parte chata é que por conta dessa mudança, ele tem que passar de novo aí pelo crivo da Anvisa e deve pintar aí já essa aprovação nas próximas semanas. Bom, e por último, hoje também para fechar o ano aqui com o loop matinal, só resta falar muito obrigado pela sua audiência. O podcast completou cinco anos no ar aí no finalzinho de outubro e hoje ele já não ia estar mais aqui, né? Se não fosse, claro, a audiência de cada um de vocês. O apoio também, né? De quem ajuda o podcast no Apoia-se no PicPay. Recomendação que eu vejo o pessoal fazer web afora aí do loop matinal ou no Twitter, no Instagram também. Por aí vai, né? Muito obrigado a todo mundo. Eu quero deixar meu muito obrigado aqui também ao David Awakira, né? Que edita o loop matinal todo dia, eles se revezam para fazer isso. Ajudam aqui o podcast a chegar para vocês todo dia de manhã, né? De segunda a sexta. E muito obrigado também a cada patrocinador que acredita aqui no projeto e faz ele chegar aí para todo mundo. Já tem cinco anos. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou um produto, um serviço bacana e quiser falar com todo mundo aqui que escuta o podcast a partir do ano que vem, manda um e-mail para comercial arroba loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Lure, o podcast Startup Life, também pelo patrocínio aqui do episódio de hoje. Bom fim de semana, bom fim de ano também, e eu volto em 2021. Falou!